Música Olá, boa noite pra você que acessa ametaltv.com.br Primeiramente, um feliz ano novo, com muita paz e saúde para toda a categoria metalúrgica da grande Curitiba. É isso aí, então começamos aí o ano com o primeiro sorteio aí do Metal Clube, referente ao período do dia 17 até o dia 23 de janeiro. Ok, vamos lá então, Metal Clube de Praia, Matinhos. Titular 1, matrícula 68385, associado William Martinez do Nascimento. 2, 844-55, Flávio Teixeira de Espíndola. 3, 67-155, Denilson Flávio Simões. 4, 11-31-30, Daiana Lima da Silva. 5, 9, 4, 7, 7, 2, Wagner Cleiton Generoso. 6, 11-47-20, Rosana da Silva Marcelino. Vamos agora para o 7, 11-47-20, Rosana da Silva Marcelino. 8, 7, 4, 470, Sérgio Luiz Wilshak, 9, 1, 2, 1, 3, 6, 7, Rael Henrique da Silva. O 10, 7, 9, 6, 6, 0, Adolar Chimicheque. Opa, estou pulando aqui porque só teve um problema aqui na tela que eu estou vendo. Tem um... Ah, está certo. Ok, me desculpe, só teve um problema técnico aqui no monitor. Vamos lá, titular 10, matrícula 12, 11-52, Daniele José Barti. 11, 9, 4, 9, 3, 6, Elisiel Laurentino. 12, 12, 69, 72, Éder do Carmo Santos. 13, 11, 26, 62, Daniel Rodrigues da Silva. 14, 11, 33, 88, Gelson Klingel Fuss. 15, 56, 37, 8, Devanir dos Santos. 16, 9, 2, 8, 3, 9, César Alves de Lins. 17, 111, 4, 3, 3, Anderson Glinski. 18, 12, 13, 30, Jeremias do Nascimento. 19, 11, 23, 25, Diego Vitor da Silva. 20, 54, 8, 9, 3, Sérgio dos Santos. 21, 68, 4, 3, 2, João José Vieira. 22, 26, 3, 8, 6, Josias, Palestino. 23, 11, 45, 20, Robson Isa da Silva. 24, 5, 2, 8, 1, 7, Joelmir Figueira. 25, 8, 5, 9, 3, 8, Miguel Antônio Calisário. 26, 11, 82, 52, Edgleis Franciele Campos. 27, 13, 53, 61, Laurence da Costa Obradovique. 28, 7, 6, 4, 3, 1, Luiz Feliciano Galvão Sobrinho. 29, 10, 80, 10, Thiago Maicon Santos Krinsky. 30, 11, 63, 9, 3, Luiz Carlos Saad Rusaluk. 31, 10, 27, 88, Luiz Carlos de Campos. 12, 10, 47, 02, Éder Leandro Ferreira. 13, 11, 4, 5, 8, Edson Mafra. 34, 7, 8, 2, 15, Valdecir Balduíno. 35, 69, 5, 5, 3, Júlio César Calegari. 36, 8, 4, 5, 6, 2, Margarete Aparecida Pereira Gomes. 37, 9, 9, 0, 8, Elcio de Chaves. 38, 90, 2, 8, 8, João Carlos da Silva. 39, 12, 8, 9, 40, João Israel Vitor. 40, 100, 8, 5, 3. Guilherme Maier. 41, 10, 38, 9, 8. Alessandro Gonçalves Ribeiro. 42, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Paulo Alves de Oliveira. 43, 23, 0, 80, Nilvo de Paula Pontes. 44, 10, 11, 13, Alessandro Ramos Silveira. 45, 7, 4, 9, 104, Wilson José Vieira. 46, 7, 3, 9, 64, Reginaldo Divino Fernandes. 47, 9, 4, 2, 1, 2, Jefferson Luiz Rosendo de Oliveira. 48, 18, 8, 9, 3. Odenir César de Lima. 49, 10, 48, 15, Marcelo Jesus de Matos. 50, 11, 59, 0, 8. Maria Elisa dos Santos. E 51, 10, 28, 74. José Geraldo Gonçalves. Vamos agora para os reservas. Serva número 1, matrícula 11, 49, 27. José Mário de Lima. 2, 12, 54, 87. Valdir dos Santos. 3, 10, 45, 26. Valdir Gomes de Oliveira. 4, 68, 181. Juliano Jorge de Matos. 5, 12, 01, 27. Eduardo Salmondé. 6, 22, 5, 3, 4. Juracide Sena Bastos. 7, 10, 83, 91. João Lóris Serafim. 9, 8, 5, 119. Josnei Maria Virmon. Desculpa. Eu que não estou... É o 9, né? É que está muito no canto ali. Cortou um pouco a tela. Perdão. É 10, 74, 90. Fábio Ordakowski. E o 10, 5, 3, 9, 2, 9. Dilson Rodrigues Venâncio. Então vamos agora para o Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais. O titular 1, matrícula 8, 4, 2, 5, 8. Paulo Cristiano Maresi. O 2, 12, 33, 59. Robson Gonçalves dos Santos. O 3, 10, 79, 50. Edna Maria Adão. 4, 59, 104. Ezequiel Fernandes de Oliveira. 5, 12, 31, 77. José Vanderlei Moleta. Então está aí os titulares de São José dos Pinhais. Vamos agora para os reservas. Reserva número 1, matrícula 66, 119. Associado Denis Valdo Antônio Custódio. 2, 3, 0, 4, 9, 1. Eliel José Santiago. 3, 3, 0, 8, 44. André Ricardo Prates dos Santos. 4, 3, 24, 66. José Carlos Brás. 5, 13, 31, 88. André Macedo Pereira. 6, 12, 36, 45. Carolina Alzic. 7, confere aí, né? 12, 67, 48. Renato Martins Pedroso. 8, 67, 295. Anderson Francisco da Silva. 9, 73, 406. Célio Paulo dos Santos. E 10, 40, 267. José Benedito da Cruz. Estão aí os sorteados do Metal Clube de hoje. Referente ao período do dia 17 até 23 de janeiro. E lembrando que os titulares têm até esta quarta para acessar. Só confirmando esta quarta-feira aí, produção. É até esta quarta-feira, né? Para confirmar aí no cimec.com.br barra reserva. Tá certo? Lembrando também que nós já vamos colocar a listagem dos sorteados no nome cimec.com.br. Tá certo? Então é isso aí. O sorteio de hoje fica por aqui, né? Lembrando que nós fizemos hoje, terça-feira, porque o sindicato estava em férias coletivas até ontem, né? Na segunda. Então, na semana que vem já retornamos aí ao dia normal, que é segunda-feira, às 18h50. Tá certo? Então é isso aí. Até a próxima segunda e uma ótima semana para você. Tchau. 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 Tchau.